Não perde tempo. Finalmente achamos. É. Então é real. Merin, essa pode ser a chave para a próxima geração de Jedi. Fico feliz por você. E ser o Jedi. Mas nada pode trazer meu povo de volta. É. Depois do expurgo, eu fiquei sozinho por muito tempo. Escondido e eu tinha medo que descobrissem quem eu era ou o que eu era. O que mudou? Um grande amigo meu me disse para eu sair e encontrar meu lugar na galáxia. E você escutou? Bom, não, mas a vida tem um jeito engraçado de te fazer seguir em frente. Agora eu estou aqui, onde eu menos esperava. Um caminho à frente. Eu vou com você. Você vai? Eu passei anos esperando por uma chance de vingar minhas irmãs. Eu cansei de esperar. Eu quero lutar ao seu lado. Sabe, as irmãs da noite e os Jedi não viajam juntos, mas... Sobreviventes? Se adaptam? É. Eu acho que sim. O que você acha, ABD? Concordo. Mas a minha equipe pode demorar um pouco mais para aceitar. Vamos convencê-los, então. Não tem. Não tem. Como avançar? Agora tem. Você ergueu aquelas outras também? Claro. Eu queria ver como você lidava com o Malik. Estava me testando? E você passou. Meus parabéns. Você vai me ajudar com isso? Eu sei que você está contra. Preciso de alguma coisa, amigão. Preciso de alguma coisa. Essa mulher com quem você viaja? Quem é ela? A série? Espera aí, como sabe dela? Eu vi os seus companheiros. Malikus queria que os atacassem, mas eles não eram uma ameaça. A série... Bom, ela era uma Jedi. É uma longa história. Nos encontramos na sua nave. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Amigão, ajuda. Melhor que antes. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Alguém foi atraído por alguma coisa aqui. Energia das ruínas? Tchau. Tchau. Você achou? Ô, quem é essa? O que é que tá rolando aqui? Quer dizer que eu vou junto. Série, Gris, essa é a Mary. Mas ela é uma bruxa, é ou não é? Irmã da noite. Seu medo é desnecessário. Eu não teria achado Astrium sem ela. Derrotamos o Malico juntos. Eu confio nela. E nós em você? Você? Pode sentar. Se ela não tentar nenhuma gracinha... Bem-vinda a bordo. Gostaram? Eu não entendo o que você diz. Eu não entendo o que você diz. Amém. Amém.